A autoriza Heber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo no Nilton Santos, de óleo Varley na direita, já bateu pro Lô, pro Fagner, pode bater pro gol, pé direita, bola desfiada, domina, passou o Gustavo, é pra ele, Gustavo bateu pro gol, bora pro Pedro Raul, que bolão, dominou Pedro Raul, Pedro Raul, mandou, mandou lá em Águas da Prata, no interior de São Paulo, mandou Lô, Jô pedindo, rolou pro Jô, bateu pro gol, ele fez o movimento aqui ainda, lá vem Vitor Luiz, Levantamento, olha o toque do Benevenuto, e a bola vai sobre o gol, apenas tiro de meta que favorece o Corinthians, primeiro turno foi 2x2, aliás, foi um quinto, vai pro fundo, tome cruzamento, Cazares, gol, dele com a camisa do Corinthians, e de cabeça, numa jogada que ele mesmo começou, valeu a percepção, autoriza Heber, e aí mais uma vez o Otero, pé esquerdo, bateu pro gol, e tá caído, é o que, o Foster, tá caído o Foster, lá no meio da área, o Heber vai paralisar, uma dupla de centroavantes, olha o Babi, girou, bateu a esquerda do gol, futebol na Globo, aqui é emoção, Matel, ele protege, pé direito, bateu cruzado, olha o Vital, tá marcado o impedimento, do Matheus Vital, que entrou a poucos instantes, então como tem impedimento, o, mais atrás, Gabriel, deu pro Ramiro, na trave, voltou pro Jô, dividida com o Canu, impressionante, e o Jô foi marcado o impedimento, por participar, isso aí, Léo na tela, cruzamento, pro Jô, de cabeça, Cavalieri, que defesa dificílima, e aí o Jô fez aquele ensinamento, que o Big, na frente, Matheus Vital, tentou o corte de pé direito do Vital, bateu bonito, gol, Matheus Vital, é o nome da emoção, o Drib pra cima do Benevenuto, o chute bem certeiro, rastei,